Tira de giro no foguetão, bota a novinha na garoa Opa, chama no grau com a minha meia Pra enxigar as vagabundo e pega o copão de goró É setecentos, na goma que tá intocado o armamento A favela tá a milhão, tá lutadão de gostosa Mais tarde no meu barraco, é só fuzil na xoxota A favela tá a milhão, tá lutadão de gostosa Mais tarde no meu barraco, é só fuzil na xoxota Xoxota, 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 é só fuzil na xoxota Valeu, pessoal, eu quero pra você produzir essa Dieguinho, N vez Tira de giro no foguetão, bota a novinha na garoa Opa, chama no grau com a minha meia Pra enxigar as vagabundo e pega o copão de goró É setecentos, na goma que tá intocado o armamento A favela tá a milhão, tá lutadão de gostosa Mais tarde no meu barraco, é só fuzil na xoxota A favela tá a milhão, tá lutadão de gostosa Mais tarde no meu barraco, é só fuzil na xoxota Xoxota, xoxota, xoxota É só fuzil na xoxota Xoxota, 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 xoxota Xoxota, 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 x Obrigado.